Você sabe que são os bolos fakes? É aquele que parece que é, mas não é. São os bolos falsos, que são utilizados nas festas. E este é o trabalho realizado por uma artesã aqui de Alfenas, que reside em Gaspar Lopes, que é a Andrea Menezes Barbosa. O bolo fake, ele na verdade é uma base de isopor, revestida de massa de biscuit, né? Que aí a pessoa pede no tema que ela quiser, e aí a gente vai revestindo na cor, que a pessoa pede, e coloca os personagens que a pessoa pede. Ele fica na mesa de decoração, fazendo a parte do bolo de verdade, que aí a pessoa usa mais o bolo fake para ficar na mesa, para as pessoas mexerem, que pode mexer, e o bolo de comer mesmo fica para depois. E para realizar todo o seu trabalho artesanal, Andrea utiliza a massa de biscuit, mas principalmente usando também de toda a sua criatividade na hora de modelar as peças, que vão embelezar os ambientes das festas. O pessoal normalmente sempre pede uma porção de lembrancinha para combinar com a festa, né? Tipo, a bela e a fera combina, o fundo do mar, esse daqui vai ser um topo de bolo da galinha pintadinha futuro, né? Então tem da pequena sereia, então o pessoal sempre vai pedindo as lembrancinhas combinando com a festa. O que te levou a fazer esse artesanato, né? Há quanto tempo você está desenvolvendo esse tipo de arte? Olha, já fazem 17 anos que eu comecei com biscuit, né? Começou por uma brincadeira, assistindo na TV, e eu gostei. E aí eu comprei as revistas e comecei a fazer. E aí comecei com lembrancinhas, com potes para casa, né? Aqueles potes com as tampas decoradas, e aí só foi evoluindo. Eu fui aprendendo com o tempo, e aí fui fazendo os potes, as lembrancinhas de aniversário, e migrei agora para os bolos, que aí já faz um ano e meio que eu estou nos bolos, fazendo bolos de festas, assim. Já o bolo fake, ou bolo decorativo, é outra especialidade da nossa artesã, que possui vários tipos criados por ela, que sempre preocupa com a beleza e de aproximar de um bolo real. E os modelos, né? Você está sempre reutilizando em festas? Sim, conforme as pessoas vão vendo os temas, eles vão gostando, né? E aí eles pedem, ah, eu quero a festa que eu vi da Chapeuzinho Vermelho, eu quero a festa da Bela e a Fera. Então ele é reutilizável, então dá para usar bastante. Qual é o modelo mais utilizado hoje? Está sendo o Fundo do Mar, tem pedido bastante, que é o das pequenas sereias, né? Então as crianças têm pedido bastante, tanto das princesas, como do Fundo do Mar, tem sido os mais pedidos. Os produtos feitos pela Andréia é de muito bom gosto, ricos em detalhes que enriquecem todo o seu trabalho. A sua expectativa é de aumentar mais as suas criações para crescer o mercado de Onfenas e região. Então, graças a Deus, eu pretendo desenvolver mais, pegar novos modelos, né? Cada modelo que chega para mim é um desafio. Como, por exemplo, eu não tenho um curso, assim, né, profissional, eu aprendi na raça. Então, para mim, cada modelo que chega, a pessoa escolhe na internet, né? E manda, ó, você consegue fazer esse modelo? Eu falei, ah, a gente tenta. E aí me dá um prazo e eu vou e consigo fazer. E a pessoa interessada em conhecer mais esse seu trabalho artesanal, como que deve fazer? Qual é o seu contato? Então, eu moro aqui em Gaspar Lopes, né, na rua José Alves 160. Meu número de WhatsApp, porque aqui a rede é mais só pelo Wi-Fi, então é o 8451 2624. Ou no Facebook, Andréia Barbosa. Lá tem todas as fotos, tem todas as informações sobre mim. O pessoal pode me achar lá também. O pessoal pode me achar lá também. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto